Vale a pena aprender Python, Java, JavaScript, Angular, React, Redux? Enfim, vale a pena aprender qualquer uma das tecnologias? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlan, e hoje eu quero responder essa pergunta para você. Vale a pena aprender, seja lá qual for a tecnologia? E uma das coisas que são bastante importantes que a gente tem em mente é o seguinte, aprender não é perder tempo, aprender é um investimento. Então, a partir do momento que você quer aprender alguma tecnologia, você não está perdendo tempo. Por quê? Mesmo que você não utilize aquilo imediatamente, você vai de formas indiretas usar aquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu já aprendi e usei muito o Angular. Valeu a pena eu ter aprendido o Angular? Sim, eu aprendi o Angular, me fez um programador React melhor. Simplesmente o nosso conhecimento é uma poupança. A gente vai colocando, depositando o conhecimento ali, e quando a gente está com outras tecnologias, toda aquela bagagem que você já depositou, você usa ainda. Então, é muito legal, porque todo o resultado que você tem hoje é fruto desse investimento que você já fez em aprendizado. Então, basicamente, por exemplo, eu já aprendi e programei e utilizei várias linguagens que nem existem mais. Então, por exemplo, a ActionScript, ou ActionScript, que rodava dentro do Flash. A gente nem tem suporte mais para Flash hoje, praticamente que nenhum dispositivo mais. Valeu a pena eu ter aprendido? Sim, porque me fez um programador melhor hoje. E por sinal, por curiosidade, o ActionScript também é baseado no ECMAScript. Então, ele é baseado no JavaScript. Então, sempre a gente tem alguma coisa para reaproveitar ou transformar a gente no programador melhor hoje. E uma das coisas que são muito legais, uma das coisas que eu usei no passado, no Flex, que era uma variação rei do Flash, que usava ActionScript também, é que tinha uma variação do Flux, que é hoje utilizado, que foi a base para a criação do Redux. Então, o Redux é uma simplificação do Flux. Então, tudo, na verdade, vai se transformando e se modernizando. Então, aprender sempre é um bom investimento. Então, sempre é um bom investimento. O que você tem que pensar, na verdade? Não se você deve aprender mais ou menos, só priorizar o que você vai aprender agora. Então, define a ordem direitinho. Ah, eu quero aprender React agora, depois eu quero aprender Redux depois. Então, define a ordem direitinho, mas aprender sempre é muito bom. Então, se você já sabe Node, JavaScript, etc., por que não aprender Python? Por que não aprender Java? Por que não ter outras experiências? Por que não investir em outras tecnologias também e aumentar o seu leque de possibilidades? Então, aprender nunca é uma perda de tempo. Na verdade, aprender é sempre um investimento. Mesmo que você não use diretamente aquilo, você vai utilizar indiretamente e muitas vezes sem perceber. Então, fique com isso na cabeça que vai valer muito a pena você sempre levar e ter esse mindset que aprendizado é investimento. Bom, essa é a minha dica de hoje para você aqui, de carreira e um pouquinho de como a gente decide que tecnologia estudar e o que aprender, na verdade. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Também clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!